Mas a hora vem, e agora, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão, adorarão ao Pai, em espírito, em verdade. Os verdadeiros adoradores, vamos aqui, o que é adorador na Bíblia, irmão Felipe? Aqui, ó, ó, uuuh, aqui, gente, o, o, v, dei, vem de a, vo, da, trabalho, filhinho, escravo, servo, então os verdadeiros adoradores são os verdadeiros trabalhadores, traduz isso aqui, tá, irmão? Tá bom, minha irmã? Então quem é adorador é o que trabalha de verdade. E o que que é louvar com os lábios? É aquelas pessoas que, é, externamente demonstra algo, mas por dentro não existe adoração. Aquela pessoa que fala, repete, mas de fato não busca internamente. Você pode orar e não está orando. Você pode estar louvando e não está louvando. Como assim? É, você pode estar falando glórias a Deus da boca pra fora. Ou de fato, de dentro de você, você pode estar dizendo, louvado seja Yahua. E isso seja uma verdade que está saindo de dentro de tuas entranhas. Está saindo de dentro de você. Está saindo de dentro da, sabe, do teu, do teu espírito. De dentro do teu eu, é, é, interior. Há certas pessoas que conseguem fazer, por isso que Exu criticou tanto os fariseus. Que eles faziam um papel de artista muito interessante. Eles faziam um grande papel. Sabia disso? É, eles falavam, Baruch Hashem, eu te amo, mas não amava nada. Eu troco tudo pelo seu e não trocava nada. Faziam as orações repetitivas, mas sem cavanar. Entende? Quando se fala de um culto mecanicamente falando. É disso que o Eterno está falando. Mas Exu fala no capítulo 4, no verso 23 de Yohanan, João, que ele procura os verdadeiros servos, trabalhadores, que o adorem em espírito. Ruach. Está falando do teu interior. Quem é você por dentro? Você ama a Deus? Como é que você sabe? Quando você ora, da onde vem a oração? Da boca ou do coração? É duas formas de orar. Eu posso estar falando e não estar orando com o coração. Eu posso não estar falando e estar orando com o coração. O que Deus quer de nós, cavanar, o que o Eterno quer de nós? Sincero. Sincera entrega. Sincero desejo por ele. Sincera vontade de se relacionar com ele. Não adianta. Você pode falar publicamente e ser frio por dentro. E é isso que Exu olhou lá em Isaías. Falou com os fariseus. Eu quero o Eterno. Eu quero me envolver com ele. Sabe? Eu quero que ele esteja perto de mim. Eu quero estar perto dele. Eu quero ouvir a voz dele. Eu quero me relacionar com ele. E é de dentro pra fora. É aqui que de fato Deus quer ver. Se há verdade nas tuas palavras. Nas minhas. Nas nossas. O Eterno não quer simplesmente que você frequente um culto porque virou um costume da família. Você vai pra agradar mãe, pai, marido, vovô, titio. A tradição da família. Mas você vai pra fazer algo porque você ama a Deus. Você sabe que ele está contigo. E você quer realmente provar o seu amor a ele. Você quer estar fazendo isso porque tem devoção a Deus. E nós temos que ter muito cuidado com a rotina. Culto rotineiro. Não podemos deixar que nossa vida seja um culto rotineiro. Significa o que? Aquela liturgia que todo mundo já sabe. Começa cantando um hino. Às vezes está sem vontade nenhuma. Está sem prazer nenhum. É igual quando você vai trabalhar sem vontade. Já trabalhou sem vontade? Você vai fazer um almoço. Hoje eu não estou bem pra fazer nada. Eu vou fazer, mas porque eu tenho obrigação de fazer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você dê. Eu estou aqui com prazer. Eu faço os esboços com prazer. Eu prego com enorme prazer. Não é à toa que eu falo todos os dias. Você acha que isso aqui é penoso pra mim? Não é. Se é pra você que está ouvindo, pra mim não é. Isso aqui é prazeroso pra quem? Isso aqui é um prazer pra mim estar aqui. Desmascarar o diabo é um prazer pra mim. Sabe? Desmascarar falso profeta. Denunciar o pecado. Eu tenho o maior prazer de fazer isso. Mas eu faço com íntima sinceridade. Eu não faço por obrigação. Como se eu tivesse... Eu estou obrigado a fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu não queria estar fazendo isso. Não, não, não. Eu tenho alegria de fazer isso. Por isso que Paulo diz... Lá quando ele vai pedir oferta nas comunidades, diz assim... Deus gosta, Deus ama. O que dá com alegria. Devoção. Cavaná. Intenção. Eu quero fazer isso. Por isso que em atos as pessoas estavam doando de forma voluntária. É com prazer. Com alegria. Não é você estar ouvindo um culto que o camarada está falando. Dei no começo de dinheiro e no final do culto. Você deu por causa de uma... De uma motivação que ele te propôs. Quando alguém quer fazer alguma coisa pra alguém. Alguém faz. Quando tem a verdadeira intenção. Esse negócio de implorar não é algo correto. Quando Deus toca. Quando a pessoa, o indivíduo faz com alegria. Faz com prazer. Eu faço porque eu gosto de fazer. Estou aqui pra combater o bom combate da fé. Eu estou aqui pra fazer as coisas do eterno com verdade. E é isso que Deus quer de nós. Verdade. E essa verdade vem de dentro. Esse desejo por Deus tem que explodir de dentro pra fora. Não na liturgia. Num aparato visível. Mas sim em algo interno pra fora. Esse desejo vai explodir pelo teu corpo. É por isso que você muda o jeito de falar, de se vestir, de viver.